Todo este estudo foi feito baseado em estudos de procura, como é naturalmente, como é natural. E, portanto, em conjunto estreito, em estreita sintonia com a CP, eu vi, depois do Sr. Primeiro-Ministro ter anunciado com pompa em agosto esta iniciativa, a grande ansiedade que gerámos no setor. Pois é claro, e que deixa-me ser completamente transparente, foi feito, este processo foi feito de forma transparente com a CP, estudos de procura com a CP, e temos a garantia que temos capacidade para acudir ao aumento de procura. Que exemplos temos? Olha, desde logo temos o exemplo do PARTE, a elasticidade do preço do PARTE foi clara, tivemos um aumento de cerca de 18% do lado da procura. Temos outros exemplos, por exemplo, quando a gratuitidade dos jovens entrou, tivemos um aumento de 40% na procura dos lados dos jovens. E, portanto, deixe-me dizer-lhe, texativamente, estamos seguros, estamos seguros e acreditamos no capital humano da CP, na capacidade da CP e temos garantia que podemos acudir e provir os serviços que estamos agora a oferecer.